Olá, sou o Alex de Alcântara e sou o médico veterinário. No vídeo de hoje é o Respondendo aos Inscritos e... Bora pro vídeo! Próxima pergunta de Vitória Assunção Veras. Doutor Alex tem um Poodle de 9 anos e há tempos atrás ele começou com uma tosse muito estranha. É como um engasso. Ele engasga até sair uma baba branca. Em uma avaliação rápida, o médico diz que na idade dele pode ser coração. Eu queria saber o que pode ser. Pessoal, antes que eu esqueça, aqui embaixo nós temos dois e-books, tá? Um e-book que ajuda você a alimentar os seus cães da melhor forma possível e outro de vermifugação também. Os dois são baratíssimos e uma parte dele é revertido em campanhas de castração pra cachorros de rua, tá? Então é muito legal. Se você já tem, manda pra alguém, é um link super baratinho. Tá aqui embaixo os links. Ajuda a gente aí, tá bom? Vitória, o seguinte. Sim, pode ser coração, mas sem exames é impossível saber, tá? Precisamos, no mínimo, de um raio-x pra começar uma triagem, pra ver o tamanho do coração. A gente tem uma medição que se chama VHS, que você mede o tamanho do coração proporcionalmente ao tórax, pra ver se realmente ele precisa fazer outros exames, se o coração tem algum problema ou não. Aí tem ecocardiograma e o eletrocardiograma, pra saber se ele é ou não, tá? Mas agora, no inverno, nessa época de frio, tem uma coisa chamada tosse dos caninos. Pelo que você tá relatando, provavelmente seja a tosse dos caninos. O tratamento é bem tranquilo, é muito rápido, tá? De repente, leva em outro veterinário, pega uma segunda opinião, que não custa nada. É verdade. E trata pra tosse dos caninos, você pode ter certeza que ele vai melhorar. Mesmo com essa idade, todo cão tem uma arritmia, é natural ele ter uma arritmia. E quando mais velho fica, mais ele tem. É uma coisa comum nos cães, tá? Então, se você é só ao escutar, você não pode fechar o diagnóstico que ele tem problema cardíaco sem um eletrocardiograma ou um ecocardiograma e ir passando com um cardiologista. É verdade. Sim, temos cardiologista veterinário, tá? E são muito requisitados e tem pouquíssimos. Você que estudando de veterinária aí, ó, se gostar de estudar o coração, uma área muito bacana que remunera muito bem e precisa. Muito de cardiologistas hoje em dia na veterinária, tá bom? Faz assim, leve outro veterinário, comenta da tosse dos caninos e trata pra tosse dos caninos mais sempre. O check-up é fundamental. Que essa idade seria bacana fazer os testes pra coração, viu? Pede um elétron, um ético, pra prolongar um pouquinho mais a vida dele e tá mais próximo de você, tá bom? Tá bom. Próxima pergunta de Ruth Esclesiane. Uma pergunta, por favor, me responde. Sim, vou te responder. Comer a comida que ele enterrou faz mal? Tipo, quando ele enterra a carne, etc. Obviamente, não pode dar porque ele fica podre. Mas pão, etc., tem algum problema? Sim, tem muito problema, tá? Um dos meus hospitais fica na região de Embu das Artes. Temos muitos sítios, muitas chakras, muitas coisas lá. E costumamos pegar muitos cães com botulismo. Sabe esse negócio que as pessoas aplicam assim? Que eles chamam de butox? Sim, toxina botulínica, tá? É aquela velha história. Entre o remédio e o veneno é só a dosagem. E é mais ou menos isso. Se o cão come alguma carniça, carne, osso que ele enterrou, que tem restos de carne. E o chão come coisa podre, viu? Não liga não. Eles comem mesmo. Tá vacilando, carne podre. Eles vão lá e comem o que eles eram carniceiros, tá? Eita! Eles não eram cães que caçavam e comiam comida fresca. Cães são oportunistas. Então eles comiam o que eles conseguiam e muitas vezes eram carcaças podres. Que nojo! Então sim, eles comem carcaça podre, tá? E pode dar botulismo. O botulismo é muito sério, tá? Não é muito fácil diagnosticar. Alguns enterrados têm muita dificuldade de diagnosticar ele com algum problema de coluna, tá? Porque o cão fica travado. Ele fica com as pernas e os braços assim. E vai paralisando o corpo todo e pode levar à morte se não tratar rapidamente, tá? E aí tanto pode ser que as pessoas confundem com problemas de coluna. Como também o tétano que deixa o cão parado. Mas a grande diferença entre o tétano é o quê? O tétano deixa esticado duro. Ele quer deixar o cão em pé dessa forma. Agora o botulismo, ele fica esticado assim, mas você mexe, você consegue mexer os braços, as pernas dele. Que fica mole. É uma flacidez, tá? E o cão não consegue levantar. Isso é muito comum. Então tenta fazer com que ele pare com essa mania. É difícil, mas dá uma procurada aí na internet. Tem vários vídeos que ensinam, você ensinar o seu cão a não ficar enterrando e comendo restos. Ou você para de dar restos de carne para ele, para ele não ficar enterrando. Que vai ser muito melhor para você. Porque botulismo é difícil de tratar, tem que internar o animal, tem que ficar internado vários dias para conseguir salvar. Muitas vezes quando pega no início, salva, tá? Mas tem isso de levar à morte, se não for tratado corretamente o mais rápido possível. Próxima pergunta de David Boladão. Olha o Boladão aí, ó. Eu tenho uma pergunta. Quem puder me ajudar, ficaria agradecido. Eu acho que ele perguntou aí para todo mundo da comunidade lá. E é bem legal, galera. Vai nos comentários dos vídeos que você vai ver que tem muitas perguntas que eles conversam entre vocês mesmos. Dão dicas, as pessoas que acompanham o canal há mais tempo, indica que tem vídeo no canal sobre isso também. É muito bacana essa comunidade que tem aqui embaixo. E estamos pensando em montar uma comunidade para resolver o grande problema de não poder postar vídeos sem censuras cirúrgicas aqui no YouTube. Então você vai fazer uma comunidade de membros, tá? Vai ser um valor, assim, acessível, muito tranquilo, tá? Não é para ganhar dinheiro. É realmente para poder fazer uma coisa legal para todo mundo participar. Aí eu vou fazer lives com vocês mensais para estar respondendo esse tipo de coisa. Então, assim, em breve, talvez, vamos começar a divulgar o clube de membros, tá? Mas aqui já tem um clube de membros aqui embaixo do comentário. Vai lá dar uma olhada. Meu cachorro tem 11 anos. É um pudor, porte médio. Ele tem bastante tártaro nos dentes. Para fazer a raspagem, é necessário sedá-lo. Porém, pela idade, ele pode não aguentar. E se deixar os tártaros, pode dar câncer de boca. Se eu não me engano, alguém poderia dizer o que fazer? Cara, leva num veterinário de confiança, faça os exames pré. Tando tranquilo, não se preocupa. Lógico que toda anestesia tem risco. Toda anestesia tem risco. Mas se for feito por um bom profissional, tiver com todos os exames em mão, o animal tiver numa boa qualidade, e a anestesia para a limpeza de tártaro não é uma anestesia tão profunda. Então dá para fazer tranquilamente, tá? E pode dar vários outros problemas. Gendivite, pode dar pericardite, tá? Quando a infecção do coração, através dos bactérias, porque acontece. O tártaro começa a comer o dente, vai acabando com a gengiva, machuca pequenos vasos, porque acaba dando gengivite, acaba abrindo vários vasos. E essas bactérias do tártaro podem entrar nos vasos, e oportunistas, elas param em outros órgãos, como o coração, e levam o animal à morte. Então, é fundamental você cuidar da boca do seu animal, afinal, a saúde começa da boca. Se a gente cuida da nossa, algumas pessoas, né? Nem todos cuidam. Mas se a gente cuida da nossa para ter um sorriso bonito, a gente deve também cuidar dos nossos animais, tá bom? Certamente que sim. Próxima pergunta de Jéssica Aparecida Souza Santos Soares. Nossa, quantos S no seu sobrenome? Esse S, 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 S. Olá, tudo bem? Tudo bem. Minha cachorra Zuria tem 5 anos. No primeiro sil, não percebi. Moramos na zona rural, e ela é de guarda e fica solta. Mas ela ficou grávida. Nasceram 5 filhotes lindos. Assim que ela se demamou, vacinei ela contra a vacina anti-sil. A moça do Pet Shopping disse que precisava vacinar 6 meses. Depois de novo, mas nunca mais ela entrou no sil, nem engravidou. Será que a vacina fez mal? Obrigada, vamos lá. Eu já falei bastante sobre a vacina anti-sil aqui no canal. Seguinte, galera. Não existe vacina anti-sil. Isso é uma bomba de hormônio que enfia na cachorra. Sabia não? Que dá vários problemas. Muitas vezes a gata e a cachorra com apenas uma injeção já dá câncer nela, já dá infecção no útero, chamada piometra. E muitas vezes leva o animal à morte. Provavelmente a sua cachorra está cheia de cistos no ovário. Por isso o ciclo dela está comprometido. Por isso que ela não está entrando no sil. O ideal é você levar, normalmente, mesmo em zona rural, muitas cidades, o centro de controle de zonose das cidades, tem coisa de campanha de castração. É muito comum. Hoje em dia está muito difundido. Procura alguns protetores de animais na sua cidade. Procura algum veterinário que seja um pouco mais barato na sua cidade. Acha alguém lá para te ajudar, tá? Castra. A melhor coisa é estar castrando. Tem coisa de ficar dando injeção anti-sil. Vai, se você começar a somar a cada 6 meses, vai ficar muito mais caro do que você castrar ela e acabar com um problema e evitar que ela tenha algumas doenças, tá bom? Galera, e esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, deixa seu like, é fundamental para a gente. Se inscreve aqui no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. E deixa aqui embaixo suas próximas perguntas e me segue lá no Instagram. E até o próximo vídeo.